A gente veio para poder ver qual é a demanda dos pacientes aqui. Em geral, os pacientes estavam precisando muito de consultas de óculos. A gente fez algumas receitas de óculos aqui e algumas cataratas, que eu acho que isso é muito importante. Uma principal causa de cegueira é reversível. Então, depois que o paciente opera, ele consegue reverter essa cegueira e melhora a qualidade de vida dele, melhora o desempenho no trabalho. Além disso, a gente conseguiu identificar algumas alterações até em pacientes mais jovens, que também podem estar atrapalhando a questão do trabalho deles. Então, acho que isso é muito importante, isso impacta bastante na população. E como que é realizada a consulta? Bem, a consulta, a gente primeiro faz uma avaliação da visão, avalia a visão de longe, de perto. E se o paciente tem algum déficit nessa visão, a gente tenta corrigir isso com grau. Então, primeiro o paciente passa lá na frente num aparelho, que dá uma estimativa do grau, e depois a gente testa para ver se esse grau que apareceu melhora a visão dele. Quando isso não acontece, a gente traz o paciente para esse outro aparelho aqui, que é uma lâmpada de fenda, como se fosse um microscópio, e a gente consegue avaliar melhor o olho, com grande aumento, para identificar se tem catarata, se tem alguma alteração na córnea ou no fundo de olho. Tendo alguma dessas alterações, a gente encaminha para a avaliação do especialista. Bom, e quais são as próximas etapas após a consulta? Certo. Então, os pacientes que têm catarata, eles foram encaminhados para fazer a realização da cirurgia, e os pacientes que tinham outras alterações, que fosse exame de fundo de olho alterado, ou aumento da pressão, a gente encaminhou para a realização de exames. E como que foi a demanda de consulta agora no período da manhã? Então, todos os pacientes marcados hoje vieram, acho que tiveram poucas faltas, então acho que isso é importante, eles estão preocupados e empenhados em resolver a questão ocular deles. Hoje estamos realizando o segundo mutirão, no decorrer desse ano de 2024, onde estamos atendendo aquela nossa fila de espera que existia, aguardando por esse atendimento nas consultas da oftalmologia. Então, esses pacientes que foram atendidos hoje, eles já estavam com encaminhamento? Isso, eram pessoas que estavam aguardando algum tempo, que já haviam passado por consulta prévia nos PSFs, ou em consulta na especialidade já em Rondonópolis. E esse não é o primeiro mutirão realizado aqui no nosso município? Não, nós realizamos no início do ano o primeiro mutirão. E quantos dias será de consulta? Serão três dias, atendimentos nos dois períodos. Bom, isso mostra um interesse em vocês com o cuidado aqui da nossa população. Isso é o comprometimento em resolver o problema da nossa população. Uma vez que a demanda da oftalmologia é crescente, ela não para. A gente sempre diz, eu zerei a fila de espera, mas nunca zera. Nós terminamos, a gente fica feliz, mas eu chego na secretaria, já tenho uma demanda, aguardando esse atendimento. E nós vamos sempre estar correndo atrás para que todos sejam atendidos.